Bom dia pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Wilson Edward Jackson. E como sempre, antes de começar eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço isso por motivos educacionais, pra que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Esse aqui é muito interessante e eu pensei que pode ter muita gente fazendo isso hoje em dia e a gente não sabe. Então eu queria falar sobre. Outra coisa que eu tenho que dizer é que quase todos os nomes que eu uso aqui foram alterados pra proteger as identidades das vítimas. Eu acredito que quase todas as vítimas que são mulheres tiveram seus nomes alterados. Tudo começou então quando uma mulher chamada Acacia, de 27 anos de idade, veterana da Força Aérea Americana, que vivia no estado do Arizona, nos Estados Unidos, recebeu um pedido de amizade no Facebook. Foi no ano de 2017 e era um cara chamado Wilson Jackson. Ela não pensou que fosse algo estranho nem nada, muita gente aparecia pra adicionar ela no Facebook, pessoas que ela não conhecia. Ela não achava isso tão estranho. Ela viu as fotos dele e achou ele bonito, ele parecia ter dinheiro. Então ela decidiu adicioná-lo. Alguns dias depois, ele veio falar com ela, passou umas cantadas e ela foi na dele. Fazia muito tempo que ela não namorava, ela tava muito afim de conversar com alguém, conhecer alguém novo. Parecia que os dois tinham muito em comum. Ele falava de um jeito muito respeitoso com ela, parecia ser um cara trabalhador. O Wilson disse que era dono de uma empresa de energia solar em Los Angeles e ela deu o número do seu celular pra ele. Os dois começaram a conversar, tanto por telefone, quanto por videochamada, por SMS. E, sabe, se tornou um namoro a longa distância. A Acacia, ela adorava como ele sempre tinha tempo pra ela, sempre tinha tempo pra conversar com ela. Não importa o horário da noite, no meio do dia, ele sempre conseguia conversar com ela. Sempre parecia se preocupar também. É claro, ela adorava isso, adorava ele, mas ela vivia pensando no fato dos dois nunca terem se visto cara a cara. Será que eu realmente conheço esse homem que eu vejo na minha tela, né, nas minhas videochamadas? No Natal de 2017, a Acacia não tinha pra onde ir e ela não queria passar o Natal sozinha. Então, o Wilson se ofereceu pra acompanhá-la em um passeio de Natal em Los Angeles, onde ele vivia. Ela vivia no estado do Arizona e ele vivia na Califórnia, em Los Angeles. Ele ofereceu as passagens de avião pra ela, pagou por tudo, disse que ela poderia passar a noite na casa dele e ir embora no dia seguinte. Nem precisava passar a noite com ele se ela não gostasse do encontro e tal. Ele mandava de volta pra casa, sem problema nenhum. Então, a Acacia pensou um pouco, né, mas ela decidiu aceitar. Ela ficou meio preocupada, obviamente, toda mulher ficaria, mas ela decidiu aceitar. Ela tinha dinheiro extra no banco, caso, numa emergência, se precisasse ir embora e ele fosse uma pessoa horrível, sabe? A menos precisa ir embora, não vou aceitar dinheiro dele. Ela tinha dinheiro extra no banco, então ela poderia voltar pra casa em segurança. Lá foi ela. Logo que chegou ao aeroporto, ela foi informada de que a passagem que o Wilson comprou pra ela era falsa. Ela ligou pra ele e ele ficou chocado, irritado. Como assim a passagem é falsa? Não dá pra confiar nessas companhias aéreas e etc. Mas tudo bem, a Acacia concordou em pagar por passagens novas e ele prometeu que pagaria de volta quando ela chegasse em Los Angeles. Então tava tudo bem. Ela teve muita sorte de ter encontrado passagens de última hora no Natal, né? Eu achei isso impressionante. E antes dela embarcar no avião, o Wilson mandou uma selfie dele no banco, buscando o dinheiro dela, dizendo Olha, tá tudo certo. Você pode vir, eu já tô com um cheque pra você. Vou te remunçar, vai dar tudo certo. Ótimo. Quando ela chegou em Los Angeles, ele a buscou, a levou pra jantar, pagou pela passagem de avião com aquele cheque. Eles foram juntos ao cinema e ela dormiu na casa dele. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Na manhã seguinte teve até café na cama. Foi assim, extremamente romântico. Maravilhoso. Ela estava super feliz. Ela acreditava que aquele relacionamento poderia continuar daquela maneira, com pequenas viagens aqui e ali. E que os dois estavam se dando super bem. Ela tava se sentindo a mulher mais sortuda do mundo, né? E no fim do dia, ela pegou outro voo de volta pro Arizona. Foi isso, ela chegou em casa em segurança. Ótimo, né? Não, porque na semana seguinte, ela recebeu uma ligação do seu banco, avisando que 3 mil dólares haviam sido removidos recentemente da sua conta. O que não era do costume dela. Então, eles resolveram ligar pra ela. Foi aí que ela percebeu que o seu cartão do banco havia sido clonado. Ele foi usado numa lanchonete em Los Angeles e em uma passagem de avião de Dallas, no Texas, pra Los Angeles. Então, o resto do dinheiro pra completar esses 3 mil dólares foram usados em uma transferência pra uma outra conta bancária. A Keisha, é claro, chamou a polícia, mas ela não estava conseguindo ajuda de ninguém. Mesmo assim, ela tava se suspeitando já do Wilson, né? Obviamente, ela tentou ligar pra ele, mas ele bloqueou o número dela do celular e bloqueou todas as contas dela nas redes sociais. Ela não se lembrava do endereço dele, já que quando saiu com ele, ela não precisava se preocupar com nada disso. Era ele que dirigia e ela confiou 100% nele, né? Na época. Mas ela sabia que ele vivia perto de um cinema. E então, a Keisha foi genial. Ela usou o Google Maps e ela conseguiu encontrar o exato prédio onde os dois passaram a noite juntos. Porém, os proprietários do prédio disseram pra ela que eles não tinham nenhum inquilino chamado Wilson Jackson. O que deixou ela bem assustada, né? Porque, será que ele chegou a usar um nome falso com ela? Tipo, será que ela literalmente não sabia quem era esse homem? Bom, ela tentou colocar as fotos que tinha dele no Google e ver se encontrava mais do mesmo rosto. E assim, ela encontrou um homem chamado Cicier Jackson. E ao pesquisar esse nome, ela encontrou um artigo escrito em 2011. Desde 2011, a polícia de Orlando, na Flórida, estava procurando por esse homem. Ela viu a foto do homem quando foi preso pela primeira vez. E era o Wilson. Ele era procurado no estado da Flórida por seduzir e roubar cartões de crédito de mulheres em todo o país. E ele continuava fazendo isso. A Cicier, é claro, entrou em contato com a polícia de Orlando pra contar que ela era a mais nova vítima desse golpe. Desse homem procurado. Que agora vivia em Los Angeles, no endereço tal. E tinha roubado 3 mil dólares da conta dela. Enfim, ela explicou toda a história. E uma detetive logo começou a entrevistá-la por telefone. E a busca começou. A detetive disse que eles já tinham 8 vítimas registradas. E a Cicier era a nona mulher a entrar em contato desde 2011. Mas que ele era rápido. Ele era esperto. Se ele já tinha roubado o dinheiro dela, ele provavelmente já não vivia mais naquele mesmo prédio em Los Angeles. E provavelmente já tinha deletado todas as contas que ele usou pra falar com ela. Mantendo contato com a detetive, a Cicier decidiu publicar as fotos dele em todas as redes sociais possíveis. E chamar a atenção da mídia pedindo pra que mais vítimas viessem à tona e dessem as suas informações. Ela também queria que o rosto dele fosse publicado pra que mais mulheres não fossem enganadas. Pra que todo mundo que olhasse o rosto dele soubesse que aquele homem era um golpista. Ele iria roubar o seu cartão de crédito. Ele também usava muitos nomes falsos em várias plataformas diferentes. Muito mais mulheres surgiram. Detetives de vários estados diferentes foram colocados no caso. E depois de mais ou menos um ano, elas estavam descobrindo quem ele realmente era. Wilson Edward Jackson nasceu na Flórida em uma família religiosa. E ele tentou fazer faculdade, mas ele não tinha dinheiro pra completar o curso. Sem currículo e sem dinheiro pra estudar, ele começou a sua carreira de roubos e fraudes. Ele logo percebeu que era mais fácil enganar mulheres solteiras. Que normalmente ficavam ainda mais fáceis de roubar depois que ele provava pra elas que estava respeitando elas. E que não ia estuprá-las nem abusar delas. E realmente, algo que eu achei muito interessante nesse caso. O principal medo de nós mulheres quando nos encontramos com um homem é se ele vai abusar da gente. E a gente nunca pensa nas outras maneiras que ele pode abusar da gente. Depois que ele prova, prova que vai fazer o mínimo. Que é não abusar sexualmente da gente. Então, aparentemente a gente tem que ficar de olho nisso também. Não só se ele é um predador sexual, mas também se ele é um ladrão. Pois é. O Wilson quase sempre roubava uma mulher e partia pra próxima na semana seguinte. Dependendo do poder aquisitivo da moça, às vezes ele morava com elas e tinha relacionamentos de meses ou anos com essas mulheres. Ou então, ele simplesmente conversava com elas por um tempo, clonava o cartão de crédito e partia pra próxima. O Wilson já fazia isso há quase 20 anos e ele não planejava parar tão cedo. Quando foi pego na Flórida em 2011, ele simplesmente fugiu pra Los Angeles e começou a fazer tudo pela internet. Roubando as mulheres da mesma maneira que ele fez com a queixa em viagens de fim de semana. Uma das vítimas que mais chamou a atenção da polícia foi uma garota de 22 anos. Estudante de universidade em Dallas, no Texas. E que tinha descoberto recentemente que tinha câncer. Infelizmente, o Wilson teve um problema aí que ele precisava de dinheiro e ele pediu 2 mil dólares pra essa menina. Uma menina que já estava tendo que pagar pela faculdade e pelo tratamento do câncer. E ela passou esse dinheiro pra ele e aí ele sumiu. Crueldade. O grupo de vítimas que ele tinha colecionado estava em 2018, agora finalmente juntando as peças do quebra-cabeça. Aquela última passagem de avião comprada de Dallas pra Los Angeles no cartão da queixa havia sido comprada por ele no nome de uma oficial de polícia. Ele estava tentando roubar o cartão de crédito de uma policial. E ele conseguiu. Ele teve sucesso. Ele conseguiu. Ele roubou o dinheiro dela. Ela logo foi contratada. E infelizmente, era tarde demais. Ela já havia sido roubada. Ela já estava investigando ele também. E ele já tinha passado pra próxima vítima. Em fevereiro de 2018, uma moça chamada Kira. Eu acho que é. Ou Kiera. Foi a um encontro com o Wilson. E ele roubou o dinheiro dela. Como sempre. Mas pra roubar o dinheiro dela, ele usou a conta da queixa. Ele ainda estava em fevereiro de 2018. Mais ou menos dois meses depois de ter roubado a queixa. Ele ainda estava usando o cartão do banco dela pra roubar dinheiro de outras vítimas. E infelizmente, um ano se passou. E o Wilson continuava foragido. A queixa resolveu pressionar a polícia o máximo possível. Ela disse que se ele não fosse preso até abril de 2019. Ela faria uma reclamação formal contra a polícia de Orlando. E funcionou. No final de março de 2019, Wilson foi preso por roubo de veículos. Aparentemente, esse veículo que ele roubou pertencia a uma empresa de aluguel de carros. E ele foi alugado durante um encontro com mais uma mulher. A vítima número, sei lá, 70. A detetive conseguiu localizá-lo. E ele finalmente foi indiciado por roubo de identidade, fraude e roubo de todas aquelas mulheres. Pelo menos 30 mulheres diferentes. Foi descoberto que ele havia sido preso mais de 75 vezes nos últimos 15 anos. Por roubos pequenos e por cheques fraudulentos. Ele era liberado porque realmente são crimes pequenos. Você pega meses de prisão ou liberdade condicional ou trabalho comunitário. E aí ele era liberado e simplesmente continuava fazendo aquilo. Ele nunca aprendeu o que era errado. Não só isso, como ele também tinha filhos com algumas dessas mulheres. Mulheres que ele roubou, que ele simplesmente teve uma noite junto. Clonou o cartão do banco e roubou. Ele tinha filhos com algumas dessas mulheres. No dia 24 de maio de 2019, Wilson Edward Jackson foi preso. E ofereceu o seu dinheiro roubado pra pagar pela fiança. Ele não conseguiu, é claro. Então ele ligou pra sua atual vítima. E pediu pelo dinheiro da fiança emprestado pra ela. Ele não tem vergonha, gente. Ele não tem vergonha. Ela não emprestou o dinheiro porque ela já havia sido contatada pela polícia. E no dia 11 de janeiro de 2020, Wilson se declarou inocente. No momento, mais 60 mulheres já apareceram e já deram seu depoimento contra ele. 60. Mais 60 mulheres. E ele tá esperando, ele tá preso, ele tá esperando pelo seu julgamento na prisão. Já foi cancelado várias vezes o julgamento dele. Não só por causa do vírus. Mas também porque ele fica tentando pagar os seus advogados com cheques falsos. Ele ainda acha que vai conseguir alguma coisa com a falsificação dos cheques e o roubo de dinheiro. Pois é, pessoal. É isso. Essa é a história de hoje. Não é uma história de assassinato, mas é algo que eu achei que é bem importante falar sobre, né? O cara tava roubando dinheiro das mulheres, assim. A vida toda. Basicamente, esse era o emprego dele. Era assim que ele sobrevivia. Roubando dinheiro de mulheres. Pois é. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e se inscrever no meu canal. Muito obrigada, Jaqueline Alves dos Santos, Ayumi Ogawa e Fábio Matheus por serem membros do meu canal. As minhas redes sociais e a minha caixa postal estão na descrição. Muito obrigada por assistir até o fim. E eu vejo vocês amanhã pro último vídeo do especial do Dia dos Namorados. Tchau! Tchau!